Hum, você tem o doblador de Araque? Sim. Você perdeu seu último teste, Ray. Por onde andava? Ah, por aí. Mostrando o meu decote para os machos da rua Augusta. Você é difícil, viu? Irresponsável. Tento te ajudar, tento te ajudar. Ah, tá foda, viu? Tá foda. Hum, por que é tão boa comigo, caralho? Hum, tem um coração de anjo, querida. Hum, promete que vai se cuidar aqui no Hospital Emílio Ribas? Sim, prometo. Eu prometo me cuidar. Vou me cuidar sim. Seja sincera. Vai se cuidar? Prometo. Hum, hum. Nossa, que médico é esse? Tezudo. Juro. Juro que eu pegava. Eu pegava. Hum, nossa, que delícia.